Você é diabético ou pré-diabético? Está cuidando dos níveis de açúcar no sangue? Os níveis de glicemia? Nesse vídeo eu vou te falar os seis piores alimentos, aqueles alimentos que você vai evitar no café da manhã, porque essa refeição é muito importante para o controle do diabetes. Quando você acorda, quando você começa o seu dia, naturalmente alguns hormônios que aumentam o açúcar no sangue estão elevados, como cortisol, adrenalina, glucagon, hormônio do crescimento. Logo, se você tiver resistência à insulina, como no caso do pré-diabetes ou então diabetes tipo 2, a insulina não vai conseguir agir. Qual é a função da insulina? Pega o açúcar no sangue e coloca dentro das células, dentro dos músculos. Logo, ele vai estar aumentado na sua corrente sanguínea. No caso do diabetes tipo 1, isso também vai acontecer, só que por um mecanismo diferente. É uma doença autoimune. O próprio corpo ataca as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Logo, o seu corpo, o pâncreas, não vai produzir insulina e o açúcar no sangue também vai ficar aumentado. Então, é fundamental que você cuide dessa alimentação, justamente por um bom controle durante o dia. Se você comer alimentos errados no café da manhã, muito provavelmente o açúcar no sangue vai estar aumentado antes do almoço e isso vai gerar um descontrole ao longo do dia. E quais são os 6 alimentos que você vai evitar no café da manhã? Número 1. Pão com geleia ou pão com margarina, com manteiga? Quando eu falo geleia, eu estou me referindo àquela geleia de frutas. Pode ser morango, amora, geleia de pêssego. Esse tipo de geleia tem muito açúcar, tem muito carboidrato. E você já está colocando em outra fonte de carboidrato, como é o caso do pão, que é feito com farinha branca. O pão é rico em carboidrato simples. Se você colocar outra fonte, você está piorando isso. Então, é um alimento muito ruim. Você comer pão com geleia no café da manhã. Está presente em muitas famílias, muitos cafés da manhã, que eu sei. Então, tem que evitar pão com geleia ou então aquele pão. Muitas pessoas têm o costume de colocar manteiga ou então margarina e colocar no forno. E aí volta aquele pão brilhoso. Eu sei que muita gente vai falar, ah, mas é gostoso, eu gosto de comer. Sim, mas se você for diabético, você tem que evitar esse tipo de alimentação, porque vai piorar o seu controle glicêmico. No caso da manteiga, por exemplo, que é rica em gorduras saturadas, além de aumentar o açúcar no sangue pelos carboidratos do pão, você vai ter um excesso de calorias. Para quem está cuidando do açúcar no sangue, não é uma boa maneira de começar o dia. Porque vocês lembram que acontece com nossos hormônios, como eu expliquei no início do vídeo. Então, esse tipo de alimentação você deve evitar. Número 2, achocolatados. Leite com chocolate, aquelas misturas prontas. Essas misturas são ricas em açúcares e você deve evitar. Só que eu vou incluir aqui uma opção que muitas pessoas acham que é saudável. É o suco de fruta, suco de laranja, suco de uva, suco de maçã, suco de manga ou até mesmo as batidas. Você coloca leite com frutas, você acaba triturando as fibras e elas não têm a mesma função. Por exemplo, se você fizer uma batida de maçã, maçã é uma fruta boa para diabéticos. Porque tem fibras, tem baixo índice glicêmico. Só que se você fizer uma batida, o que vai acontecer, você perde boa parte desses benefícios. E para diabéticos, tomar suco de uva ou suco de laranja, bebidas adoçadas no café da manhã não é uma boa estratégia. Tá bom? Então, por mais que pareça uma coisa saudável, às vezes vem até escrito sem adição de açúcares, Esse tipo de suco é muito concentrado, tem o açúcar natural da fruta. Não estou dizendo para você não comer frutas. Só que você deve optar por comer a fruta com as fibras e as frutas com baixo índice glicêmico. Como morango, goiaba, abacate, laranja com bagaço. Então, tem várias opções. Só que tem que ter cuidado com os líquidos. Combinado? Como eu falei dos achocolatados com leite, muitas pessoas devem estar pensando. Ah, mas o leite desnatado com café, o famoso café com leite, é uma boa escolha para diabéticos ou não? Sim, não tem maiores problemas. Não vai ser isso que vai aumentar o seu açúcar no sangue. Eu sei que tem muitos vídeos aqui na internet falando mal do leite, mas isso não tem fundamento científico. A não ser que você tenha intolerância à lactose ou algum outro tipo de alergia relacionada ao leite. Se você fica com coceira no corpo ou então você tem diarreia ou você fica muito estufado depois que toma leite. Nesse caso, é uma situação à parte e aí você vai evitar o leite, mas de modo geral não tem porquê você não tomar um café com leite, por exemplo. É uma boa escolha. Eu tomo quase todos os dias. Eu gosto muito de café expresso, mas muitas vezes eu tomo café com leite desnatado. O leite desnatado é uma melhor escolha, já que eu estou abordando esse assunto, porque ele vai ter menos calorias, vai ter menos gorduras. Logo, é melhor para quem está fazendo um controle do peso e também está atento aos níveis de glicemia, de açúcar no sangue. Número 3 e outro assunto polêmico, aveia. A aveia, se você tem diabetes, você deve evitar, porque a aveia é rica em carboidratos, em açúcares. Ah, mas tem fibras? Tem, aveia tem fibras, só que é rica em açúcares, em carboidratos simples. Se você está cuidando dos níveis de açúcar no sangue, você deve evitar a aveia. Se for com banana e mel, como muitas pessoas têm o costume de comer, então nem se fala. Vai aumentar e muito o seu açúcar no sangue. A banana já é uma fruta que tem uma carga glicêmica, uma quantidade de açúcar maior do que a média das frutas. Então, já é uma fruta que mesmo que se você não colocar com aveia, você já deve evitar. Se você junta mel, que tem também uma concentração grande de açúcares com banana e aveia, é um dos piores cafés da manhã que você pode escolher. Então, se você for diabético, evite aveia junto com outros acompanhamentos como esses que eu falei aqui no vídeo. Número 4, panqueca. Panqueca é rica em açúcares, em carboidratos e também não são uma boa opção para quem é diabético. Comer logo de manhã cedo. Ainda mais se você colocar mel ou alguma outra geleia que frequentemente acompanham as panquecas. Você deve evitar esse tipo de alimento se estiver cuidando do açúcar no sangue. Número 5, bolo de chocolate, bolo de cenoura, bolo de milho. Quem não gosta de bolo de milho? Mas o que acontece? Como é um alimento rico em carboidratos, em açúcares? Se você come uma fatia de bolo de milho, o que vai acontecer com o açúcar no sangue? Ele vai aumentar, porque o seu corpo vai fazer digestão e o açúcar no sangue vai subir. Os níveis de glicemia vão aumentar por causa disso. Então, é um alimento que você deve evitar. Você tem costume de comer bolo de milho? Ou então outro tipo de bolo? Eu não estou falando aqui só daqueles bolos ou aqueles doces de confeiteiro, que vem com açúcar por cima. Mesmo se você fizer o bolo de milho em casa ou o bolo de chocolate, como os ingredientes têm carboidratos, não vão ser uma boa escolha. Número 6, sucrilhos. E aqui, muitas crianças, eu sei que têm costume de comer sucrilhos. Muitas vezes, eu recebo no consultório, como eu sou especialista em diabetes, endocrinologista, eu acabo recebendo pacientes cada vez mais jovens. E muitos têm o costume de comer sucrilhos, que é uma péssima escolha para quem tem diabetes. Porque além do alimento ser rico em carboidrato, tem mais adição de açúcar. Muitas vezes vem até com aquela crosta de açúcar e vai aumentar e muito o açúcar no sangue. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Escreve também nos comentários de qual cidade, qual parte do mundo que você pertence. Eu sempre gosto de saber. Já que você conhece os piores alimentos, você sabe quais são os melhores? Quais são os 5 melhores cafés da manhã para diabéticos? Nesse vídeo aqui, eu e uma nutricionista falamos sobre isso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!